Música Galerinha das redes sociais, estamos aqui com vocês hoje trazendo uma novidade para o canal Hoje não vai ser vídeo sobre como baixar ou instalar algum tipo de game Hoje não vai ser um vídeo sobre informática, hoje não vai ser um vídeo sobre Minecraft Hoje vai ser um vídeo trazendo top games de alguma modalidade, hoje vamos trazer top 6 games de tiro Que achamos top e queremos trazer para o canal como mais uma novidade, em caso trazendo como se fosse uma série Espero que vocês curtam bastante essa nova etapa do canal, trazendo top games de alguma modalidade No caso hoje, top games de tiro Vamos começar aqui com o nosso primeiro game de tiro que encontramos O nome do game é Call of Duty Heroes Ele é um jogo não em primeira pessoa para ser um jogo de tiro Já é muito mais gostoso de jogo de tiro em primeira pessoa Mas não é, mas é muito top Como alguns jogos de Call of Duty já da franquia já vem, não sendo em primeiro modo Neste jogo aqui nós temos que montar o nosso, entre aspas, no futuro não tão distante Nosso quartel para que possamos atacar outros e outros quartéis e tomando território, beleza? Aqui o jogo nos incentiva mais a desenvolver as nossas tropas, desenvolver o nível do nosso exército Para que possamos atacar e ganhar com facilidade dos outros É um jogo muito bom, a jogabilidade também é muito boa Você não tem dificuldade de aprender a manipular este game Os comandos são bem simples e o jogo já por si só ensina você a jogar de forma eficaz E você não vai ficar, no caso, não vai ficar a desejar neste game, beleza? O segundo jogo que estamos fazendo aí para vocês é o jogo Snipe Hero Esse jogo é um jogo de tiro em primeira pessoa Que a intenção dele é que nós abatamos alvos sem que eles nos derrubem primeiro Obviamente o nosso life do nosso jogador é um pouco mais alto Porque em relação aos oponentes, são mais oponentes para derrubarmos Do que nós, em casa, somos uma única pessoa contra vários Digamos, seis, sete oponentes ao mesmo tempo Só que nem sempre atiram o tempo inteiro Então meio que nos dá uma vantagem O gráfico não é lá, tipo Call of Duty Hero Que mesmo não sendo primeira pessoa é um gráfico muito bem desenvolvido Mas não é um gráfico lá, desenvolvido tanto, né? O cenário parece ser um cenário em 2D, vou falar a verdade Os jogadores adversários ficam em cantos adversos do outro lado do mapa Para que possamos atirar e tentarmos ganhar sem sofrer muito dano, beleza? Inclusive parece ser até um único jogo de tiro Que acaba tornando esse aspecto entediante, entre aspas, né? Se o botão é possível, é o fato de ser bastante realista Em relação aos jogadores e às armas, ok? Nosso terceiro game hoje, lembrando que nós estamos estipulando Por melhor ou por pior São os top jogos, beleza? Que achamos de tiro Então vamos ao terceiro Não do melhor e nem do pior Só o terceiro game mesmo Na sequência aqui É o Zumbi World Esse jogo também, ele é muito bom Você controla seu personagem E ele na verdade é um ator de filmes Ele está lá em casa de boa Em um mundo futurístico Tipicamente apocalipse, pós-apocalipse, né? Com vários zumbis E ele acaba achando a propaganda de um jornal Para estrelar um filme E a cada cena, a cada ato neste filme Ele tem que não só tãomente matar os zumbis Mas como realizar missões Como descobrir itens escondidos em objetos Não somente descobrir itens e objetos Mas também procurar sobreviver Com uma certa quantia de tempo Porque cada cena Supostamente é um filme E cada missão que você está fazendo É sendo gravado como um roteiro de um filme No caso você tem que conseguir Além de matar os zumbis Como já havia dito Como matar essas missões Achar objetos Dinheiro Vamos ver Determinar Proteger uma determinada área E por aí vai Você vai ganhando estrelas E afinalizar cada fase Você libera a próxima fase para jogar Não é um jogo de tiro tradicional Mas é muito top É muito bom também E por isso ele está aqui No nosso top games de tiro E vamos ao próximo Nosso próximo game é o Blitz Brigade Esse Brigade ele não poderia faltar Por quê? Porque é um jogo de modo online Você tanto joga como sim player Como você também consegue fazer missões Assim, multiplayers também As missões em single player Você só vai conseguir Missões a curto prazo Ou minijogos Mas no modo online Você vai poder se reunir com sua equipe Montar uma galerinha Jogar contra outras equipes Que também é muito top Esse jogo eu aconselho também 100% Porque ele é muito bom É muito bom mesmo Não se esqueça do nome desse jogo Blitz Brigade Ele é muito top Outro game que merece Destaque aqui Na posição aqui É o Frontline Command Man D-Day Esse jogo é um jogo de guerra Muito top também Ele ao mesmo tempo que você é Em primeira pessoa Você pode jogar Você é o jogador Ele também é narrado em terceira pessoa Caso são mais de 40 missões Para você realizar É muita missão Você pode ir desenvolvendo As habilidades do jogador Você pode ir melhorando as armas Você pode ir comprando mais armas Você pode ir adquirindo mais Digamos Eu vou chamar de qualidades Mas são itens que você vai poder utilizar Em outras missões mais avançadas Que no caso é Bombardeio Com mísseis É você pegar uma bazuca Que ela tem As quatro bocas lá Que é muito foda Também é muito bom E além disso tudo Você pode ir pegar Do seu time Que você tem lá No seu game E jogar online Contra outros times Que também Ajuda bastante no jogo E é muito top Esse jogo não poderia faltar Porque ele é muito 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 bom Outro game Que merece Destaque aí também Não porque ele vai ser O último da lista agora Que ele vai ser ruim Ou que vai ser pior Ou que vai ser o melhor Mas ele merece um grande destaque Porque esse jogo Já existe em outras plataformas No caso pra PC Pra Xbox 360 Como tem doer E já foi lançado Em uma versão anterior Na versão 2014 Que é o The Hunter Que já está na versão 2016 Que é um jogo de tiro Para você caçar animais Obviamente Eles tem lá Seu período de caça Não é uma coisa Ilegal Antes que alguém Se torna seu apesar Em esse jogo É muito bom Você tem vários tipos de animais Você tem cervos Cabras Usos Cotodilos Até zebras Bem Para você que deve ser Ah jogo bosta Vou matar o que? Animal É porque você nunca teve Um urso Ou Um lobo Vindo em sua direção Para lhe matar A parceiro A sorte É que Nessa cena Assim Ele fica Meio que em slow motion Para você mirar a arma E atirar no coração Do animal Antes que você Seja pego por ele É um jogo Muito bem fundamentado Cara Muito top mesmo A qualidade gráfica dele É também Inquestionável É muito bom mesmo E você pode Tirando essa relação De mais também Você também pode Ir melhorando suas armas Equipando elas E dando um melhor Desenpenho possível Para que você possa Realizar suas missões E derrubarem Em mais cada vez Maiores Bem Esse foi o vídeo Que eu quis trazer hoje De top games Para android Espero que vocês Tenham gostado bastante Se vocês acham Que eu esqueci De comentar Algum game Que deveria Que eu trago Aí É só comentar Aí beleza Deixar nos comentários Aí Tipo Ah Eu queria que você Tivesse falado De outro jogo Queria que você Tivesse falado Do Do Dead Tiger Eu queria falar De Shadowgun Dead Zone Beleza Que Dead Zone Também é um jogo Muito top de tiro Mas eu não trouxe Eu quis trazer só 6 Então vou ser Geralmente só Top 6 games Beleza É E vocês acham Que também deveria Trazer outros Top 6 Se eu estou fazendo Isso aqui Ser Ou se eu devo Falar mais devagar Ou que estou Fazendo errado Aqui nesse vídeo Por favor Comentem nos vídeos Deixem seu comentário Curtam Comentem E compartilhem Porque isso já ajuda Bastante o canal E é isso aí Galerinha Info Futebol Clube O time da informática É nóis E assim Tchau E aí E aí E aí